Começou na manhã dessa segunda-feira em governador Valadares o julgamento do ex-secretário de esporte de São José do Jacuri, Anderson Christian de Oliveira. Ele é acusado de matar a ex-namorada Natália Epifânia de Oliveira na época de 23 anos. O caso foi registrado na zona rural de São Pedro do Soaçuí no ano de 2021. Ivan Duarte e Flávio Mota acompanharam o início do julgamento e trouxeram a reportagem aqui pra gente. Pode balançar. Quando os familiares da vítima chegaram, o fórum ainda estava trancado. Eles usavam uma camisa personalizada, com a foto da jovem assassinada. Também trouxeram faixas e cartazes, com dizeres que clamavam por justiça. A voz embargada dos pais da vítima indica o sentimento de revolta, que há mais de dois anos toma conta do ambiente em que moram. Deus ajuda que eles façam justiça, porque é uma coisa que eles fizeram com a minha vida. E destruiu tudo na minha vida, porque minha vida deu tudo pra mim. Meu tesouro que eu tinha, eles destruíram do nada. Parece que foi ontem que aconteceu. E a gente apela por justiça, né? Que a justiça seja feita. Natália Epifânia de Oliveira foi morta com três tiros na cabeça. O crime aconteceu em julho de 2021, quando a jovem tinha 23 anos de idade. Foi numa festa, em um sítio no Córrego Ferreira, zona rural de São Pedro do Soaçuí. O acusado de cometer o feminicídio é Anderson Christian de Oliveira, ex-namorado da vítima. Ele era secretário municipal de esportes em São José do Jacuri, cidade onde Natália nasceu. O homem foi preso 48 horas depois. Beatriz estava presente no dia em que a crueldade foi registrada e presenciou a morte da irmã. Nesta segunda-feira, muito abalada, ela acompanhou o julgamento. A comarca mais próxima para julgamento do crime seria em Peçanha, no Vale do Rio Doce. No entanto, o advogado que representa a família da vítima solicitou que o processo fosse julgado em outra comarca. Ele alegou que o réu, por ter exercido o cargo político, tinha influência na região onde Natália foi assassinada e poderia ser beneficiado. Por isso, o caso foi trazido para o fórum aqui de governador Valadares. Foi uma iniciativa do próprio juiz que trouxe o julgamento do Valadares, que entendia que lá não seria possível fazer a coisa de uma forma isenta. Por quê? Porque trata-se de pessoa influente, pessoa que foi secretária. E ele fugiu. Fugiu, foi preso num motel no Espírito Santo, lá em Pé de Vitória. Então, hoje está sendo feito um ponto final. Agora, a família, é o que eu falei, né? Eu sempre tenho dito. Qualquer que seja a condenação dele, certamente ela virá. Ele vai sair um dia. Agora, para onde ele levou a Natália, ela nunca mais sai. O réu chegou ao fórum por volta de oito da manhã. Nossa equipe de reportagem tentou o contato com a família e a defesa do acusado, que optaram por não gravar a entrevista antes do resultado. Já os tios de Natália, indignados, contam que a sobrinha teve o futuro interrompido de maneira cruel. Esse sonho foi interrompido, assim, de forma muito bárbara, né? Então, o que a gente espera é a justiça, né? Que fique muitos anos na cadeia, para que ele não possa sair e fazer a mesma coisa com outras famílias, né? Porque ele acabou não matando só a Natália, né? Matou o pai, a mãe, matou toda a nossa família. A família chora, luta e sofre todos os dias. São dois anos, dois meses e 14 dias de sofrimento. E a gente pede hoje, neste momento, que a justiça seja feita. A gente pede que os jurados sejam iluminados por Deus a seguir a parábola e separar realmente o joio do trigo. Não foram permitidas imagens dentro da sessão. O tribunal do júri estava marcado para começar às 9 horas, mas teve aproximadamente uma hora de atraso. Entre os jurados, foram sorteadas quatro mulheres e um homem. Até o fechamento desta edição, o julgamento ainda estava em andamento. O Ivan está acompanhando lá qualquer novidade, né, Ivan? A respeito do veredito, da decisão aí do Egrégio Tribunal Popular do Júri, que você traz para a gente aqui. Se não tiver tempo no Balanço Geral, logo mais o Saulo Bernardo também pode repercutir esse julgamento. Está acontecendo aqui na comarca de Valadares, né? Foi desaforado, é assim que diz, né? Quer dizer, é uma Hundorinha. Eu vou acornar. Eu vou acornar. Minha.